Abertura 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 seja santa glória que o perdão seja sagrado que a fé seja infinita que o homem seja livre que a justiça sobreviva a glória assim como os meses anos que seguiram a estrela divina a bandeira segue em frente atrás de melhores dias vai lá glória 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 a glória a a glória a glória a a a glória glória a a